E atenção que a partir do dia 9 de julho a churrascaria Grill da Fama vai estar de portas abertas pra receber você. Inclusive, Grill da Fama é o antigo Jardineira B, com todas aquelas maravilhas e ainda novidade pra você, porque agora tem as carnes nobres, é isso, João? Exatamente. Que carnes que tem? Picanha, maminha, alcata, leitão, apururuca, qualidade excelente. Tem cordeiro também? Com certeza. Com olhinho de hotelã? São quantos tipos de carne? São mais de 30 tipos de carne. Já pensou você? Tem uma variedade enorme de saladas também. Vai saborear as carnes, as saladas, os pratos quentes que também são variados. Tudo isso pra você vir dentro de um ambiente super aconchegante, bonito, diferente, que com certeza você vai gostar. Inclusive, a sala de espera tem um piano bar, tem happy hour todos os dias, a partir das 5 horas da tarde. Se você quiser vir, né, tomar um suquinho, ouvir uma musiquinha, pode vir à vontade, porque o happy hour vai estar funcionado. Agora, não precisa entrar nas costarias, se você não quiser, mas o convite vale a pena sim, viu? Imagine você, pra saborear todas essas delícias, de segunda a sexta-feira, R$14,90 por pessoa. Sábados, domingos e feriados, R$18,90 por pessoa. Quer dizer, quem é que vai querer perder? Ah, ninguém. Ninguém vai querer perder e você já está convidado a vir. Quero dar uma dica pra você que tem empresa, queira fazer um evento, ou então uma festa de aniversário, um casamento, pode vir pra cá, porque o lugar é lindo, lindo, lindo. E você vai adorar todas as delícias que tem. Avenida dos Bandeirantes, 1051, na Vila Olímpia. E o telefone é 3845-5353. É a churrascaria Gril da Fama. Aliás, fique ligado, porque o nosso programa de Gourmet no Shop Tour, sempre aos sábados, ao meio-dia e segunda-feira? Às 11 da noite. Não pode beber.